Na internet, não. Na realidade, foi um comentário de um, não vou dizer professor, né, foi uma pessoa que estava na faculdade junto comigo, né, que era um orientador nosso, que na época de estágio falou, você não pode trabalhar, você não pode se expor dessa forma, você não pode se formar, só estão tirando dinheiro de você, o povo só está caçoando de você, porque você não vai conseguir nada na sua vida, você não vai conseguir pra frente. Porque a sua vida, na realidade, é você ficar trancada dentro de um quarto. A pessoa te falou isso? Sim, um profissional da área da saúde. Que isso? Falou que eu não teria capacidade de ser alguém por conta da minha deficiência. O que você sentiu quando você ouviu isso? Eu me senti destruída, eu tinha acabado de perder meu pai, então, tipo, eu já estava na merda. Aí, escutar isso de alguém, eu já, quando eu perdi meu pai, eu queria desistir da faculdade, queria desistir até da minha própria vida. E eu lembro que a minha família, né, meu padrinho, minha tia, minha prima, não deixaram. E escutar isso de uma pessoa que estava me acompanhando na faculdade, nossa, foi horrível. Porque eu já não estava bem, né, psicologicamente. E escutar isso de um profissional da área da saúde, alguém que está ali, que deveria estar ali, pelo menos, pra te pôr pra cima, né? E, meu, só me destruiu, só me colocou mais pra baixo, só me deu mais vontade ainda de desistir da faculdade. Só que, né, dinheiro gasto, não ia desistir. Sim. Mas foi muito ruim. Foi muito ruim.